Oh Senhor, olha para mim As lutas são tão grandes E eu não sei se vou conseguir Está faltando tudo Dentro do meu lar Eu dobro os meus joelhos E começo a clamar Vem Senhor Estende as Tuas mãos Acaba este sofrimento E me traz a solução Porque eu sei que Tu me amas E que Tu tens todo o poder Por isso eu creio em Suas promessas E sei que vou vencer Vem Senhor Vem ao meu favor Está faltando tudo Mas eu confio no Senhor Vem Senhor Vem ao meu favor Está faltando tudo Mas eu confio no Senhor Oh Senhor Oh Senhor Olha para mim As lutas são tão grandes E eu não sei se vou conseguir Está faltando tudo Dentro do meu lar Eu dobro Eu dobro os meus joelhos E começo a clamar Vem Senhor Estende as Tuas mãos Acaba este sofrimento E me traz a solução E me traz a solução Porque eu sei que Tu me amas E que Tu tens todo o poder Por isso eu creio em Suas promessas E sei que vou vencer E sei que vou vencer Vem Senhor Vem Senhor Vem ao meu favor Está faltando tudo Mas eu confio no Senhor Vem Senhor Vem ao meu favor Está faltando tudo Mas eu confio no Senhor Porque eu sei que Tu me amas E que Tu tens todo o poder E que Tu tens todo o poder Por isso eu creio em Suas promessas E sei que vou vencer Vem Senhor Vem Senhor Vem ao meu favor Está faltando tudo Mas eu confio no Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem ao meu favor Está faltando tudo Mas eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor VemES Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Deus Vem Senhor Vem Senhor Obrigado.